O Executivo vai implementar 22 pacotas do projeto da construção da estrada rural. O Ministério das Obras Públicas vai implementar em Bobonaro 22 pacotas do projeto da construção da estrada rural. O Ministro Salvador Pires abordou a questão à margem do lançamento da primeira pedra do projeto de fornecimento de linha elétrica no suco de Rairobo, em Atabai. A reabilitação das estradas rurais está atualmente no processo de concurso público e a execução da obra deverá ter início na via que liga suco Rairobo e Atabai, com uma distância de 2 km. Posteriormente, será na estrada que liga o posto administrativo de Lolotói a Maliana, de 8,9 km. Está também prevista a reabilitação da via de Lolotói ao suco de Beco, em Cova Lima. Cipriano Martins, Domingos de Deus, na reportagem.